Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Professores têm até o dia 28 de maio para inscrever em Práticas Pedagógicas Inovadoras na nova edição do Prêmio Professores do Brasil. O prêmio é uma iniciativa do Ministério da Educação com instituições parceiras que busca reconhecer, divulgar e premiar o trabalho de professores de escolas públicas. Nesta escola pública do Distrito Federal, os mais de 500 alunos dos ensinos fundamental e médio aprendem as disciplinas na teoria e na prática. São mais de 20 projetos ligados à preservação da água e do meio ambiente. Neste tanque de 11 mil metros cúbicos, são criados peixes, que vão para a alimentação dos estudantes. A água usada aqui é captada da chuva por meio de calhas. O antigo parquinho infantil virou uma mini agrofloresta, que é irrigada com a água tratada nesta pequena estação. Esta sala, inspirada em uma casa de João de Barro, foi construída com sacos cheios de terra, em forma de dique e revestida com cimento. O resultado é um ambiente fresco e acústico. Por aqui, a região não conta com rede de esgoto, mas na escola, os afluentes são tratados nesta estação própria, antes de ir para as fossas sépticas. É importante também eles estudarem isso na prática. Uma coisa é estudar teoria em sala de aula e outra coisa é eles vivenciarem toda essa teoria aqui nesse espaço que nós temos na escola. Os projetos ambientais começaram em 2010, quando a unidade foi inserida no projeto Escolas Sustentáveis, do Ministério da Educação. Desde então, as atividades passaram a ser um estímulo a mais para os alunos. Eles vêm realmente, saem com essa questão voltada para a conservação, preservação. E o bom de tudo isso é que eles voltam, voltam para ver como a escola está, eles se sentem engrandecidos em ver a escola participando em prêmios, concursos. Ficam felizes pelo ganho que a escola está tendo depois que eles saem da escola. Eu acho maravilhoso a gente estar aqui aprendendo, porque a gente não se cansa. Cada vez a gente quer produzir mais, quer ter novas ideias, botar coisas mais em prática e acho bem interessante. As ações sustentáveis estão indo além do ambiente escolar. Eu incentivei a minha mãe a gente fazer um mini canteiro, para que a gente possa ter alface, tomate, tudo orgânico, sem agrotóxico. A gente também, se tiver minha mãe, a gente reaproveitar a água da máquina de lavar, para molhar o quintal, para lavar o sapato, essas coisas. Projetos desenvolvidos por professores como este precisam ser divulgados para que sejam adotados por outras escolas. Além disso, podem render prêmios. A iniciativa aqui do Centro Educacional Agrourbano IP já recebeu 10 reconhecimentos. Entre eles, o prêmio Professores do Brasil, do Ministério da Educação, que está com as inscrições abertas. O principal ganho é o reconhecimento. O professor conseguir mostrar algo que teve algum resultado, algum impacto na vida daqueles alunos, em que aquela experiência foi trabalhada. São trabalhos que, na própria escola, às vezes, a sala do lado não sabia o que estava acontecendo e, com o prêmio, isso passa a ser conhecido. O prêmio está na 11ª edição e é direcionado a todos os professores de escolas públicas da educação básica que devem fazer um relato de prática pedagógica desenvolvida com seus alunos. O projeto poderá ser selecionado para uma premiação estadual, regional e nacional. São iniciativas desse tipo que têm também um impacto pedagógico, mas, sobretudo, um impacto social que reforçam o papel da escola dentro da sociedade, dentro da comunidade e que dão ao jovem também esse papel de protagonismo, de cidadãos que podem, sim, fazer a diferença tanto dentro da sala de aula como levar isso também para a sociedade de diversas maneiras. A ideia dos nossos projetos é expandir. Então, nós já levamos para fora da escola, em algumas chácaras aqui perto e também nós estamos constantemente recebendo a visita de professores e gestores de outras escolas e também de faculdades para conhecer os nossos projetos. Promover os destinos gay-friendly no Brasil. No mês em que se comemora o Dia Internacional contra a Homofobia, o Ministério do Turismo, a Embratura e a Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil firmaram um acordo de cooperação técnica para preparar o Brasil como destino LGBT. A assinatura foi em São Paulo nesta segunda-feira. A ideia é promover e divulgar atrações voltadas para o público LGBT dentro do Brasil e em outros países, além de orientar os prestadores de serviços para evitar o preconceito. Hoje, Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Salvador e Florianópolis estão entre os destinos mais procurados. A meta é desenvolver outros locais e dar reconhecimento mundial. Para Embratur, essa é uma ação importante, porque este é um público que ajuda a movimentar muito a economia. Segundo dados da Organização Mundial do Turismo, a cada 10 turistas, um é do segmento LGBT. Eles são responsáveis por 15% de toda a movimentação financeira do setor. Aqui nós também discutimos outras questões, que são as formulações da contribuição da comunidade LGBT para o Brasil, para que cada vez mais fique claro o quanto essa contribuição faz sentido para a nação. Nós precisamos construir um Brasil e para construir um país, nós precisamos de todos trabalhando muito com seus talentos. E eu entendo que a comunidade LGBT e os setores mais conservadores da sociedade devam conversar em alto nível. Alto nível da tolerância, da convivência e, no âmbito dos negócios, aumentarmos a frequência dos negócios e a contribuição de todos para construir um país. Falando ainda de turismo, o número de visitantes estrangeiros que conheceram o Brasil em 2017 bateu recorde. Foram mais de 6 milhões de turistas, a maior parte da América do Sul, especialmente da Argentina. E as avaliações sobre o país são tão positivas que 95% desses estrangeiros têm a intenção de voltar ao Brasil, segundo pesquisa do Ministério do Turismo. Quando o assunto é férias, o destino preferido da Sol é o Brasil. Ela é argentina e já veio tantas vezes ao país que até arrisca o português. Para a fotógrafa, o difícil é escolher qual cidade ou região daqui ela gosta mais. Eu gosto muito do seu país e eu venho muito para aqui. No começo, eu acho que eu gostava muito da praia, mas eu conheci esses lugares mais pelo dentro, até sertão, e eu acho maravilhoso tudo pela cultura do Brasil. Os vizinhos da América do Sul são os que mais têm aproveitado o Brasil. Em 2017, o país recebeu mais de 6 milhões de turistas estrangeiros, 62% deles sul-americanos. Segundo o levantamento feito pelo Ministério do Turismo, os argentinos foram os que mais nos visitaram, com mais de 2 milhões e 600 mil, crescimento de 14% em relação a 2016. Chile, Paraguai e Uruguai também estão entre os países que mais enviaram turistas para o Brasil no ano passado. Além de bater recorde no número de turistas estrangeiros em 2017, o setor teve outra conquista. De acordo com o estudo, viajar para o Brasil superou ou atendeu plenamente as expectativas de 88% dos turistas internacionais. É o maior índice desde 2013. Com a experiência positiva, mais de 95% dos entrevistados disseram que têm a intenção de retornar ao país. Os estrangeiros ficaram satisfeitos com itens como hospitalidade, gastronomia e alojamento. O litoral brasileiro continua sendo o principal atrativo para os visitantes estrangeiros. O verão, com altas temperaturas, é a época mais procurada. Vocês são muito simpáticos. Eu acho que é muito bem para um turista sempre se encontrar com um sorriso, um jeito bom de falar, de indicar onde você tem que ir, onde tem que sair. Eu acho que é muito bom. E olha, a comida daqui é muito gostosa. Então é como... É um... Todo... Todo perfeito, né? Esta edição termina aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL